E aí, Mateus! Puts! Vai, Mateus! E aí, Mateus! Vai, mate! É bom! É bom, é? Que foi a ideia de você que tava, Jérô Jérô & É. É bom! Vai, eu vou lá! É bom! É bom! É bom! É bom, é bom, é bom! É bom! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Valeu, Marcelzinho Melhor salto do dia, irmão Parabéns, valeu, obrigado Queda livre Opa